TUC CHIPS Ele tem um celular de até 10 metros, que é uma distância muito boa. Se você praticar academia e deixa o celular um pouco longe para não acabar danificando, 10 metros é uma distância excelente. Ele conta com uma frequência de 2.4 GHz, então se você for ver um vídeo ou for jogar, ele não vai ter um atraso, ele vai ter uma resposta bem rápida entre a passagem do som do celular para o fone, então isso é muito bom. O seu tempo de carga da case é de 1 hora e você pode usar o seu fone por até 3 horas, que é um tempo até que razoável, mas quando você guarda o seu fone, ele acaba recarregando, então essas 3 horas resetam, então você tem um uso total de até 12 horas. E se você não usar o seu fone e deixar ele em stand-by, a sua bateria dura até 100 horas. Bom, agora eu vou estar ensinando a vocês como vocês podem estar aí importando o seu fone da Lenovo, o H301. Bom, eu vou estar deixando aí na descrição o link para você estar entrando aqui direto na Banggood, direto na página do fone, que ele está bem barato, ele está custando aí R$125, bem baratinho mesmo. E se você for um novo usuário, você vai ter um desconto aí de R$11. Você seleciona aí o envio da China e você tem aqui as suas opções de cores, que esse fone é bem bacana, que ele conta com a cor preta, a cor branca e a cor vermelha. Eu achei bem bonito os 3, mas eu prefiro preto. E você vai pagar R$24 de frete aqui para o Brasil. Você clica em comprar agora e você vai ser direcionado a essa página aqui, onde você vai estar colocando aqui o seu endereço de entrega. Você pode estar adicionando aqui um novo endereço, e aqui você coloca as suas informações de contato e o seu endereço tudo certinho, não tem segredo nenhum. É só você estar preenchendo aqui tudo certinho, conforme pedido. E você pode também definir como padrão, se caso você for fazer outra compra aqui na Banggood, você não vai precisar preencher tudo isso de novo. Eu vou clicar aqui em cancelar, porque eu já tenho aqui o endereço salvo. Aí aqui você decide se você quer seguro de envio ou não. Eu sempre deixo desmarcado, porque para mim chega tudo certinho. Sem erro nenhum. E se eu estiver achando um cupom de desconto aí, eu vou estar deixando junto ao link. Você vai estar clicando nessa setinha aqui e inserir aqui o cupom. Clicar aqui em usar, que ele vai estar descontando aqui tudo certinho. Você clica em faça encomenda. Aí aqui você vai estar selecionando se você quer pagar por Paypal, por cartão de crédito. Que aí você seleciona aqui e coloca aqui as suas informações no seu cartão de crédito. Que é a mesma coisa de você estar comprando em uma loja aqui no Brasil, mas só que você vai estar importando e pagando bem mais barato. Então você pode pagar por boleto, que é só você clicar aqui e clicar em pague agora. Que você vai ser direcionado onde está o seu boleto. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.